A Páscoa está chegando e eu preciso fazer umas ligações para algumas crianças para conversar com eles, para saber se eles estão se comportando e se eles merecem um logo de Páscoa. Então eu vou pegar aqui na minha lista e vou escolher algumas crianças. Não sei, eu vou conversar pela minha equipe e não, eu vou ligar para eles. Não é? Que número estranho que está me ligando. Não tem medo. Alô? Alô? É da casa do Nick e da Nanda? Ah, eu queria falar com eles, por favor. É o Coelhinho da Páscoa. Sim, é da casa do Nick e Nanda. Coelhinho da Páscoa? Não acredito. Espera aí. Tá bom, espera aí que eu vou passar para eles, tá? Gente, gente, vocês não acreditam quem está ligando para vocês. É o Coelhinho da Páscoa. Nanda, fala com ele. Oi, Coelhinho da Páscoa. Oi, Nanda. Aqui é o Coelhinho da Páscoa, tudo bem? Eu queria te fazer umas perguntas. Saber como você anda se comportando, para ver se eu vou levar o ovo de Páscoa na sua casa ou não, tá bom? Então eu quero saber, você anda uma menina boazinha? Anda ajudando a mamãe e o papai? Eu sou uma boa menina. O Coelhinho sempre arruma a minha cama. E meu ninho está tudo guardadinho. Ah, muito bem. E outra coisa que eu quero saber, você anda comendo comida saudável ou só porcaria? Eu ando comendo verdura, fruta, salada. De vez em quando eu como chocolate. Ah, gostei de ver. Mais uma pergunta que eu quero saber. Você aí na sua casa, anda se comportando com o teu orgulho? Brinca certinho, sem brigar, carinhosa? Aham? Mas de vez em quando eu brinco com o meu irmão. Então tá bom, agora chama o Nicolas que eu quero falar com ele. Tá bom, Coelhinho. Oi, Nick. Oi, Nick. Então me responde uma coisa. Você tem sido um bom aluno? Está estudando direitinho aí na escola? Oi, Coelhinho. Sim, eu estou estudando. Eu estou estudando bem e eu sou um bom aluno na escola. Isso mesmo, tem que estudar muito bem, né? E pra comer, você é bom pra comer? Gota de comer verduras, legumes, não é só você não, né? Sim, eu como legumes, frutas, como tudo. A comida do prato e salada também. E às vezes chocolate. Bom, menino, por isso que você está forte desse jeito, né? E vem cá, você ajuda a sua mãe em casa? Arruma seu quarto? Sim, ajuda a mamãe sim. Eu lavo a louça pra ela, arrumo meu quarto. E você briga com a tua irmãzinha? Não pode, né? Tem que ser um bom menino. Me responde. Como você tem sido? Sim. Mas a gente briga um pouco. Mas a gente ama muito. Gosto a sobrinha Mônica. Ô, Coelhinho, sabia que eu fiz o ninho pra você colocar os ovos? Eu também fiz. Ah, vocês fizeram uma caixinha pra guardar os ovinhos pro coelhinho? Muito bem. Eu vou querer ver isso depois, tá bom? Então, aqui é o ninho que vocês fizeram? Sim. Que bonito. E o que que tem aí? Eu escrevi um negacinho. Um bilhetinho pro coelhinho? Gente, a gente é muito esperta. O Nicolas fez desenho. A gente é muito esperta. A gente falou pra ele escrever a assinatura dele. E o coelhinho vai passar um alquinho. Ah, muito bem. E aqui tem um alco pra ele fazer a patinha ou a letra dele. Muito caprichado esse ninho, hein? Muito bem. Agora é a pergunta mais importante. Vocês sabem o verdadeiro significado da Páscoa? Não é só coelhinho, não. Vocês sabem o significado? Sim. A ressurreição de Jesus. E amor. E não é só comer chocolate, não. É... Né? É fruta também. Isso mesmo. E verdura. É muito amor a Jesus. E no dia seguinte, o coelhinho chegou. O nosso coelhinho chegou! Chegou? Não acredito. Sério? Sim! Não falei que ele ia trazer coisa pra gente? Não vai, vai trocar? Hã? Pode trocar? Deixa eu ver, Nanda. Não pode trocar esse presente. Vou trocar. Ai, pode ter uma patinha. Ele assinou? Que legal! Olha só! Muito bonitinho! Nossa, quanta coisa! Ó, viu que ele trouxe pra mamãe e pro papai? Não falei que ele ia trazer? Muito bonitinho! Que legal! Agradece coelhinho agora, ó. Fala aqui. Aqui, eu mando pra ele. Obrigada, coelhinho! Muito bem! Gostou, Nily? Esse coelhinho foi muito bonzinho. Ele pegou a minha bolinha. Ih, mas você avisou que era pra pegar. Ô, Nanda, você viu? Como que o coelhinho é legal? Ele deu um monte pra mamãe pra nós. Ele deu um bis, um nestile, um ovo que a gente já comeu. E ele, ele... Não comeu tudo, só comeu. O coraçãozinho é a patinha dele. Que legal, né? É. Lembra, no vídeo que a gente falou pra ele, escreveu uma assinatura. Muito bem. Como será que foi a Páscoa na casa das pessoas, né? É. E será que eles... Ganhou muito chocolate. Será que eles lembraram de fazer uma oração agradecendo o Papai do Céu? Eu acho que sim, né? Porque lembra que a mamãe explicou que Jesus deu a vida pra salvar a nossa. Então, é por causa dele que a gente tem a Páscoa. A gente comemora a Páscoa. E o coelhinho trouxe chocolate pra vocês. Não é verdade? É. Mas o coelhinho fala chocolate. Não tem problema. Ele é muito bonitinho. Então é isso. Vamos despedir do pessoal. Próximo. Pô, galera. Se vocês já se inscrevam no canal, eu vou dar três limadinhas, hein? Então tá bom. Dez, dois, um... Se inscreve no canal. E um like, hein? Beijo. Beijo. Tchau, coelhinho.